Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Brincando e Aprendendo com Liz. Estamos apresentando mais um Hashtag Seriado. E se você gostar do nosso conteúdo, não esqueça de nos deixar o seu like. Caso ainda não seja um dos nossos inscritos, aproveite agora para fazer a sua inscrição. E não esqueça de ativar o sininho para ser notificado dos nossos próximos vídeos. Então, vamos lá? E aí 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 Olá pessoal, no Hashtag Cozinha da Barbie de hoje, Iremos fazer espaguete na caixinha desse modelinho aqui, ó A gente vai ter a caixinha com espaguete de macarrão aqui, ó Macarrãozinho de verdade para a nossa Barbie Vamos ter macarrãozinho de biscuit, tá? Você pode fazer de biscuit e colocar aqui dentro também na caixinha E vamos ter as caixinhas fake, aquelas que a gente enche de papel e finge que tem macarrão dentro, tá bom? Sugerimos que você faça a impressão das nossas figurinhas de caixinhas em papel fotográfico Tamanho A4, 230 gramas Esse aqui é um papel gloss A prova de água Ele vai ajudar a não deixar o papel manchar depois de impresso com a umidade do tempo, tá bom? E para fazer o nosso macarrãozinho na caixinha O mesmo macarrãozinho do pacotinho que a gente aprendeu também na caixinha A gente tem aqui duas marcas e três caixinhas diferentes, tá bom? Que vai também estar disponível aqui na descrição desse vídeo para você baixar e imprimir Primeiramente, você vai proteger a sua imagem com fita adesiva Se uma fita não for suficiente, você adiciona mais fita à sua figura, tá? A ideia é que ela fique bem protegidinha com a fita adesiva, tá bom? Então, aqui, ó, faltou um pedacinho, vou botar mais um pedacinho de fita Por que a gente precisa proteger a nossa figura aqui com fita adesiva? Porque durante a brincadeira é medonho para o nosso encarte começar a mudar de cor, de cascar, soltar E ele estando protegido com a fita adesiva, a nossa imagem vai durar mais, certo? Agora a gente vai recortar a nossa caixinha Agora a gente vai fazer as marquinhas de dobra, tá? Então, a gente tem aqui, ó, na lateral Se tiver muito ruim para você fazer, você usa a parte de trás do seu estilete e a régua, tá bom? Aí, aqui, é só a gente fazer, ó Vai ficar mais fácil da gente dobrar, certo? Nós vamos colocar cola quente aqui Mas, para facilitar a colagem, a gente também vai usar a fita adesiva Para garantir que a nossa caixinha não se abra, tá? Aí, aqui, você fecha a parte de baixo Usando cola quente também E se você quiser uma caixinha fake, você vai colocar aqui dentro papel Para que a sua caixinha não amasse com muita facilidade Você também pode usar papel higiênico, tá? Nesse caso, você amassa e vai colocando Até perceber que a caixinha está bem durinha Percebeu que ela está bem cheinha? Agora é só fechar e passar a fita aqui, né? A nossa cola, tá bom? E aqui está a nossa caixinha de macarrão fake Certo? Para fazer ela com macarrãozinho Eu tenho uma outra aqui recortada, né? De outra marca Eu vou proteger aqui com papel Fita adesiva somente aqui no meio 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Para o nosso macarrão não ficar solto aqui dentro da caixa, porque quando a gente compra, esse macarrão vem dentro do outro plastiquinho aqui dentro, tá? Então, a gente vai prender o nosso macarrão dentro do plastiquinho. Para isso, eu vou usar uma bolsinha dessas de picolé. Você fecha um lado da bolsa. Coloca seu macarrãozinho aqui dentro. Fecha o outro lado do seu macarrãozinho. Para não ficar esse monte de bolsa aqui, eu vou encostar aqui para o lado e vou reduzir o saquinho do meu macarrãozinho, tá vendo? É para reduzir do mesmo jeito. Você passa bem rapidinho na vela, que é só para ele fechar. Vou apagar aqui. Ó. E aqui a gente vem e corta bem pertinho de onde você queimou. E o pacotinho vai estar assim, ó. Protegidinho. Aí, você vem e coloca aqui dentro a sua caixinha de macarrãozinho. E fecha com uma gotinha de cola quente, tá bom? Só para a Barbie poder descolar depois, né? Uma brincadeira. E aqui está o pacotinho de macarrão de verdade, certo? Então, minha gente, você também pode fazer o seu macarrãozinho com massa de biscuit ou aquela massinha de EVA, certo? E colocar no saquinho, como a gente fez com o macarrãozinho de verdade e colocar dentro da sua caixinha, tá bom? Vai ficar legal do mesmo jeito. E aqui estão os nossos macarrões de caixinha. E aqui está o seu macarrãozinho. E aqui está o seu macarrãozinho. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Esperamos que tenham curtido, brincando e aprendendo com Liz. O seu apoio é muito importante para nós. Por isso, sempre estamos aguardando por suas mensagens, dúvidas, sugestões e elogios. Queremos ver a sua arte. Acesse o nosso Instagram. Ou, se preferir, acesse o nosso Facebook. Um beijão para todos e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!